Primeiro-ministro, Taur Matangruac, orienta a estrutura FON Universidade Nacional Timor-Loroçai, define política no plano adequado, no Nebel e Desenvolve, UNT-Libar Futuro. Iha Palácio do Governo, segunda-feira, né? Estrutura FON Reitoral, o seu Universidade Nacional Timor-Loroçai. Período Tinang, Rihungrua, Ruanulurasen Ida. Torihungrua, Ruanulurasen Neng. A ser o maluco, o primeiro-ministro, Taur Matangruac, onde apresenta a estrutura FON UNT-Linyang. Reitor, UNTL, João Soares Martins Satetem. Iha Surumuto, o chefe-governo Neng, qualia-lheu para o desenvolvimento UNT-Linyang. Liuliu e a setor educação. No mostro, o chefe-governo orienta, tem que ralar o planeamento de medir a condilora UNT-Lipar Oim. O somo-se o primeiro-ministro, o ministro Neng, a advice, aconselhamento de todo o UNT-Lipar Oim, para ativar o UNT-Lipar Oim. O setor educação tem que ir para o Un, a me cumprir para a condilora UNT-Lipar Oim. O ponto importante é que, por exemplo, acrescenta a questão do planeamento, porque não é importante, a chave para desenvolvimento, também a ame-mos e a estrutura FON, e o pro-reitor de planeamento, monitorização e avaliação, o doutor engenheiro Nelson, não se alcança. É por exemplo, contente, mas também a audiência para aprender o sítio da UPM, também a garraina para ativar o planeamento de dia para o UNT-Linyang, para o UNT-Lipar Oim, ou para o UNT-Linang, e nós cada plano anual. Plano estratégico, para o UNT-Linang, para o UNT-Linang, o UNT-Linang e a prioridade CIE, para a reforça a gestão Universidade Niang, reforça a missão Universidade, reforça o centro de estudo UNT-Linang, no Selucetão. A minha prioridade CIE, durante a governação de Lima, primeiro, é uma que tem que reforçar a questão da gestão Universidade Niang, depois, reforça a missão Universidade Niang, em termos de ensino, pesquisa e serviços de extensão comunitária, reforça o funcionamento dos centros de estudos e UNT-Linang, Centro Nacional de Investigação, Centro de Formação Avançada, Centro de Estudos de Cultura e Artes, Centro Poliquínico Universitário, como Centro Ciracelo. A minha moça cara investe na questão dos recursos humanos, e o professor Isidro. Reitor UNT-Linang afirma, condição aula no acessibilidade para a emagro deficiente. Parte UNT-Linang, na fatiga linha, o governo, lhe russa política social e inclusão para a emagro, e é direito ao acesso à educação. Também, Universidade, ela discrimina a emagro deficiente. Nuno Moraes, Alessandro dos Santos, Baer Teteli. Nuno Moraes,